Bora! Olhendo sorrir outra vez O samba Eterno delírio de um corpo pintou E na vida a alma sempre me sentou A simplicidade não sendo vulgar Fazendo a nossa alegria Ser uma vida natural O samba florece no fundo do nosso quintal Esse samba é pra você Queremos salvar, arificar Queremos salvar, querendo agradar A nossa cultura poplar É bonito disso mesmo O samba correr do lado e o lado A bandeira não há A luz de verdinha Você não chama manteiga pra mim E aí? Bora lá! Eu pisei na folha seca Vim fazer chuá chuá Eu pisei na folha seca Vim fazer chuá chuá O que eu pisei na folha seca Vim fazer chuá chuá Eu pisei na folha seca Vim fazer chuá chuá Nosso samba é mais forte, resiste, mas há quem insiste em dizer que acabou Diz também que é coisa do passado, a de que o passado não tem valor Há quem gosta, quem diz que não gosta, vem lá pelas costas, só não dá o nada Aqui em frente, que o samba é quente, que o babá com a gente leva a manhã Nosso samba é mais forte, resiste, mas há quem insiste em dizer que acabou Diz também que é coisa do passado, a de que o passado não tem valor Há quem gosta, quem diz que não gosta, só não tem na sorte, mas não dá o nada Aqui em frente, que o samba é quente, que o babá com a gente até o amanhecer A jurioca merece respeito, é mais do que alta prima, ou filosofia